Um garoto pobre só iniciando um jogador de futebol para ganhar uma copa do mundo para o Brasil, só que ele começa a enfrentar várias dificuldades como o preconceito e também a falta de dinheiro. Fala galera, hoje no resumindo filmes iremos acompanhar Pelé, o nascimento de uma lenda. E pessoal nós estamos quase chegando a 450 mil inscritos, então bora dar aquela força para o canal e se inscrever e caprichar no like para bater a meta de 8.251 likes e agora bora lá. Começamos no ano de 1950 quando estava acontecendo a quarta Copa do Mundo e aí conhecemos um garoto apelidado de Dico que trabalhava engraxando sapatos, só que logo ele é chamado por seus amigos e abandona o serviço para jogar futebol. E dá pra ver que essas crianças são bem pobres pois estão jogando com uma bola improvisada com trapos. Após isso, Dico e seu irmão Zoca chegam em casa sujos por causa da partida e aí o caçulo entrega que eles estavam jogando futebol e a mãe dos dois fica bem zangada pois ela vê o futebol com maus olhos já que o Brasil não tinha ganhado nenhuma copa até então. Mais tarde, Dico sobe no telhado de um bar para ouvir o jogo da final da copa, só que logo a partida acaba e o Uruguai ganha do Brasil por 2x1 e aí Dico fica triste com o resultado e começa a chorar. Após isso, ele vê que seu pai está saindo do bar com lágrimas no rosto e por isso promete que ganhará a copa para o Brasil um dia, mas o pai do garoto está bem desanimado com o esporte e aconselha a Dico a estudar e esquecer o futebol. No dia seguinte, Dico está trabalhando com sua mãe que é uma empregada doméstica e aí ela pede para o garoto terminar de limpar o chão e deixa o local, só que logo um jovem que mora lá chega conversando com seus amigos sobre futebol, então Dico fica animado em participar e fala que quer ser como o Pelé, só que os rapazes começam a debochar dele pois o garoto basicamente confundiu o apelido do goleiro do Vasco que é Bilé e não Pelé e por pura maldade José derruba o balde que o garoto estava usando para limpar o chão, então logo a mãe dele chega lá e se desculpa para não perder o seu emprego, apesar de Dico não ter feito nada demais. Mas antes de sair de lá, Dico rouba um folheto de um campeonato amador que aqueles jovens estavam conversando sobre, já no dia do campeonato de Bauru o garoto acha um jeito de jogar escondido sem a mãe dele saber e aí vemos que Yuri costurou uniformes para o time usando um lençol da cama da sua casa, só que o do fofinho ficou pequeno demais e ele decide jogar sem e após algumas rodadas o time do Dico consegue ganhar várias partidas, só que a atenção das pessoas está toda focada no time dos reis que são aqueles mesmos jovens que tem que humilharam Dico. E aí José vê que os garotos não tem chuteiras para jogar e começa a debochar deles, então Dico diz que eles precisam comprar umas e o fofinho tem a ideia de roubar sacos de amendoins de um caminhão que estava próximo para depois vender para os moradores e assim juntar grana para comprar as chuteiras. E aí os garotos fazem isso e José chega na barraquinha deles e começa a debochar do Dico, o chamando pelo apelido de Pelé, mas aí o garoto se irrita de vez e dá um tapa na cara do José. Com isso ambos os times começam a brigar, parecendo o The Warriors brasileiro, só que mais tarde Dico chega em casa com a boca machucada e mente que apanhou da professora dele, só que o pai do garoto percebe que ele está mentindo e decide acobertar, pois quer apoiar o sonho do Dico de virar um jogador profissional. Já na final do campeonato, fofinho mostra que conseguiu comprar chuteiras usadas para o time. E aí o narrador começa a apresentar os times e chama Dico de Pelé, pois José mentiu sobre o apelido do garoto só para provocá-lo. Então o narrador informa que Waldemar de Brito está assistindo a partida, sendo esse um jogador famoso que representou o Brasil na Copa de 34. Com isso a partida começa e os reis logo marcam 4 gols, só que Dico percebe que seu pai está assistindo e decide tirar aquelas chuteiras enormes para jogar o futebol raiz que ele está acostumado. E aí ele começa a visualizar que está jogando na sua vila e não no campo de futebol, portanto Dico dribla vários jogadores dos reis e marca um golaço, impressionando a todos. Vendo isso, os amigos do garoto também tiram as chuteiras e eventualmente eles conseguem deixar a partida mais equilibrada, só que infelizmente os reis vencem por 6 a 5. Mas o lado bom é que o pessoal da plateia começa a aplaudir e a chamar pelo nome de Pelé. E aí o Waldemar de Brito entrega um cartão para o pai do garoto, mas Pelé acaba não vendo isso pois logo os caras que foram roubados chegam no campo e começam a perseguir os garotos, que correm para a floresta e acabam se separando. Só que Tiago acaba caindo e torcendo o tornozelo e por isso ele e Pelé ficam para trás e se escondem em um buraco, porém a chuva começa a se intensificar e causa um deslizamento de terra no local. E aí Tiago fica preso no buraco por conta do tornozelo machucado, então os caras que foram roubados escutam os gritos de Pelé e correm para desenterrar Tiago, mas infelizmente já era tarde demais. Após isso, o garoto conta tudo para sua mãe e começa a se culpar pela morte do Tiago, pois ele que deu a ideia de comprar as chuteiras e por isso acabaram se envolvendo com o roubo. Com isso, os pais do garoto decidem guardar aquele cartão que Valdemar de Brito deu para eles. E aí Pelé desiste de jogar futebol e começa a ir trabalhar com seu pai, fazendo faxinas em um hospital. Só que com o passar dos dias o cara percebe que Pelé está bem triste e começa a incentivá-la a jogar novamente usando uma manga como bola para fazer embaixadinhas. E aí Pelé acaba recobrando aquele amor que tinha pelo futebol, que foi apagado pela morte do seu amigo. Com isso, alguns anos se passam e vemos que Pelé não parou de treinar desde então, ele até ganhou uma nova irmãzinha chamada Maria. Só que Celeste acaba vendo a felicidade do seu filho ao usar aquelas mangas como bola de futebol e por isso ela muda de ideia e liga para o Valdemar de Brito, que sempre quis recrutar o jovem. Então o ex-jogador chega na casa da família e chama Pelé para fazer um teste para o time juvenil do Santos. E aí o jovem de apenas 15 anos fica inseguro sobre se separar da sua família, mas ele acaba aceitando pois quer dar uma vida melhor para seus pais e irmãos. Já no Santos, Pelé está fazendo o teste e o técnico lhe xinga e diz que ele está fazendo uma caquices com a bola, sendo bem preconceituoso com o jovem. No entanto, logo os resultados saem e Pelé acaba entrando. E aí eu acredito que o Valdemar tenha dado uma mãozinha para ajudá-lo. Só que com o passar do tempo, o jovem acaba desempenhando mal, pois ele era bem pobre e por isso não estava acostumado a jogar futebol profissional, que envolve chuteiras, um gramado enorme e uma bola que não é feita de trapo. Por isso, o jovem tenta desistir e sai escondido do dormitório durante a noite, mas Valdemar estava trabalhando até um dia tarde e viu isso. Então ele segue Pelé até a estação de trem e pergunta o que aconteceu. E aí o jovem diz que o técnico não gosta dele, explicando que o cara chamou o estilo dele de animalesco só por causa dos chapéus e outras manobras que o Pelé faz com a bola. Com isso, Valdemar conta que os escravizados do século 16 inventaram a capoeira para conseguirem se defender dos portugueses, só que alguns anos depois a escravidão foi abolida do Brasil e por isso esses negros e africanos começaram a usar o gingada da capoeira no futebol para fazer essas manobras legais com a bola. E agora sabendo disso, Pelé fica orgulhoso dos seus antepassados e decide continuar jogando no Santos. E após alguns dias, Santos e Cubatão estão se enfrentando em uma partida, só que o time de Pelé está levando uma goleada, então ele se lembra dos treinamentos que teve com seu pai e faz um golaço de bicicleta que impressiona até mesmo o técnico. E aí o jovem ganha mais liberdade para jogar do seu jeito e vence vários jogos para o time juvenil do Santos, só que logo Pelé começa a chamar a atenção dos olheiros e por isso é promovido ao time principal. Então ele começa a ganhar um salário legal e faz uma visita para sua família, comprando um fogão novo para sua mãe e um radinho para o pai dele escutar os jogos de futebol. E aí o dia da convocação para a copa de 58 chega e Pelé descobre que jogará para a seleção, entretanto o garoto só tem 16 anos e fica com medo de desapontar os brasileiros. Mais tarde Pelé se reencontra com seu amigo Yuri e o garoto explica que o fofinho pegou um ano de cadeia, pois eles ainda continuam roubando lojas e outras coisas e Yuri também costurou um uniforme escrito Pelé atrás, o que faz com que Dico comece a aceitar mais esse apelido que o José deu para ele. Após isso o dia do Pelé viajar para o Rio de Janeiro chega e o pai do garoto dá um belo conselho para ele, contando que já jogou profissionalmente também e que acabou falhando nessa carreira por não ter fé o suficiente no estilo que os antepassados deles criaram. Já no Rio o jovem conhece o Garrincha e o Vavá, só que logo eles começam a conversar sobre a escalação e Pelé descobre que será um reserva e como desgraça pouco é bobagem, vemos que convocaram José também que não perde tempo e começa a falar mal do estilo do Pelé para a mídia, pois José é um titular e acha que seu estilo de jogar baseado nos europeus é superior. Após isso o técnico da seleção ordena que o garoto corte o black power e além disso ainda lhe proíbe de jogar ao estilo brasileiro, pois basicamente as pessoas ficaram ressentidas após a seleção perder a final da copa de 50 e por isso o técnico quer imitar aquele estilo europeu para ver se dessa vez o Brasil vence uma copa do mundo. Já no dia seguinte a seleção começa a treinar para a copa e Pelé decide continuar jogando da mesma forma que o pai dele tinha ensinado, só que o jovem acaba lesionando o joelho assim que toca na bola e aí o médico analisa a lesão e informa que Pelé só poderá jogar na próxima temporada, ou seja, nada de copa do mundo. Então o rádio é ligado e todos começam a ouvir a mídia falando mal da seleção brasileira, e eu sei que isso pode soar estranho para vocês, mas naquela época o Brasil ainda não tinha ganhado nenhuma copa e por isso nosso futebol não era tão respeitado assim. Após algumas semanas a copa do mundo começa e Pelé ainda está com o joelho zoado, então ele fica acompanhando os jogos pela tv e vemos o narrador dizendo que o Brasil é uma grande zebra, mas apesar disso a seleção consegue vencer os dois primeiros jogos. Então Pelé começa a receber um tratamento especial de um amigo, que consiste em fazer achar com ervas que os povos africanos usavam, e com isso o joelho do garoto dá uma melhorada. Só que o maior problema é que José e mais dois titulares se machucaram jogando essa última partida contra a Inglaterra, e sem escolhas o técnico é forçado a colocar Pelé para jogar, mesmo que o joelho do jovem não esteja 100%. E aí a partida contra a União Soviética chega, e as pessoas da plateia começam a zoar Pelé, pois ele é bem menor que os demais jogadores. Então o juiz apita e a partida inicia, e aí Garrincha e Vavá marcam um gol para a seleção, só que Pelé está sendo feito de boneco de pano pelos russos, que são bem mais fortes fisicamente. Mas no fim a seleção consegue vencer, e em seguida enfrenta a França nas semifinais, só que nós acabamos tomando um gol no primeiro tempo, e por isso Pelé espera um intervalo para dizer que José deve jogar no lugar dele. Mas José desabafa e fala que sempre quis jogar como os europeus, mas explica que mudou de ideia após ver Pelé jogando, pois percebeu que o estilo brasileiro é único, e que não adianta tentar mudar, já que isso é parte de quem nós somos. E aí o segundo tempo começa, e o jovem segue o conselho de José, matando a bola no peito e driblando três franceses simultaneamente para fazer um golaço de voleio, e após alguns minutos Pelé marca mais dois gols, e o Brasil se classifica para a final. Então o time fica se preparando durante vários dias para enfrentar a Suécia, e aí o dia da coletiva de imprensa chega, e o treinador sueco começa a esculachar os jogadores brasileiros, falando que o Garrincha nasceu com uma perna maior que a outra, sendo que nessa época atiravam o Brasil para nada, e a maioria das pessoas acreditava que a Suécia iria passar o carro na seleção brasileira. Já no dia seguinte, Pelé percebe que a moral da seleção está baixa, e tenta propor um joguinho para animar, mas Garrincha e Zito meio que falam para o Pelé não torrar a paciência, só que José decide apoiá-lo, e diz que isso pode ser uma boa, e por isso todos acabam topando, então eles começam a fazer várias manobras com a bola pelo hotel, derrubando inclusive o açucareiro desse senhor que eu não sei o nome. Com isso, o treinador vê de longe todos os jogadores se divertindo, e marca uma reunião com eles, explicando que cometeu um erro em tentar fazer os jogadores imitarem os países europeus, pois nós temos o nosso próprio estilo de jogar, e por isso devemos ser conhecidos por ele, independente de vitória ou derrota. Já no dia da partida, ficamos sabendo que o Brasil terá que usar um uniforme azul, pois a Suécia optou por usar um amarelo nessa final. Enquanto isso, vemos que Valdemar de Brito, o fofinho e a família do Pelé estão acompanhando o jogo pelo rádio e pela TV. Já no estádio, o juiz apita e a partida inicia, só que logo o Pelé começa a tomar vários empurrões e muitas faltas, porém o juiz faz vista grossa e ignora isso, e aí aos 4 minutos de jogo a Suécia consegue marcar um gol, o que deixa os brasileiros bem desanimados. Mas Pelé está decidida a não deixar o resultado da Copa de 50 se repetir e por isso ele acaba com a defesa da Suécia e assim consegue marcar o primeiro gol para o Brasil. E após alguns minutos Garrincha consegue entrar na área da Suécia e passa para Vavá que marca um gol com o carrinho. Com isso os comentaristas começam a exaltar a maneira dos brasileiros jogarem e logo em seguida Pelé marca mais um gol e Zagallo marca outro, deixando a seleção com uma grande vantagem no placar. Enquanto isso a mãe do Pelé dá o braço a torcer e decide ir ao bar para acompanhar o restante do jogo, pois como sabemos ela não curtiu o esporte. De volta ao campo, Didi passa para Pelé que marca um gol de cabeça e vence a Copa para o Brasil com um placar de 5 a 2. E por fim a seleção e o povo brasileiro começam a comemorar bastante e o filme acaba com imagens reais da copa e de fundo o Pelé é verdadeiro quanto a sensação que sentiu nesse dia, explicando que tinha se passado pouco mais de um ano desde que saiu de casa, mas que para ele isso aconteceu num piscar de olhos. Fala galera, quem você acha que vai vencer essa copa e qual o seu palpite para o placar final? Me contem nos comentários. E como vocês sabem o nosso querido rei do futebol está passando por um momento difícil e por isso a nossa equipe está mandando boas energias e torcendo pela sua recuperação. Muito obrigado por assistir galera e até o próximo. E pessoal eu estou com um novo projeto, sim mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do Resumindo Games onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.